Aos, a Alemanha? Aos, a Alemanha? Aos, a Alemanha? Brasil? Amanhã! Amanhã? Às 8h15! Às 8h15? Então tá bom! Viva o Brasil! Viva o Brasil! ?". Wow! Und bamba! É sempre importante, o lugar do que encontrar, certo? Obrigado. Então. Ah, um bom pedal. Sim, sim. Perfeito. A coisa é claro que eu toco, é que eu toco todo dentro, é claro. É claro. Nós temos que fazer isso. Não podemos fazer isso. Por que não? Porque o saxofone está todo dentro. Não importa, nós toco tudo. Não há um overdub. Não tem problema. A Bíblia A Bíblia A Bíblia A Bíblia Amém. 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 de Viena. Valeu, gente! E aí